Fala a minha galera do The Best Bumken, beleza galera? Muito bom dia Pô, até que enfim tá saindo uma frestinha de sol aqui Já tentei gravar o vídeo hoje umas duas vezes, começou a chover Muito chato galera, muito chato, muita chuva Eu sei que a chuva é, obviamente, necessário, mas em exagero É uma coisa que enche o saco, pelo menos pra quem tem canil E quer botar os cachorros pra recriar Botar os filhotes pra apanhar um solzinho Pô, faz muita falta, cara E pra limpar canil com chuva é um desassossego Mas vamos lá, vamos aproveitar então que nós estamos fazendo um solzinho aqui Vou mostrar pra vocês a Madri, né, que ela tá aqui solta A Madri que é a mãe dos filhotinhos que também já estão ali Vou mostrar pra vocês, a Madri tá ali atrás Lembrando, nós temos filhotes disponíveis aí Um preço bem bacana Há já vista a qualidade do nosso filhotes A Madri é uma cadelaça Pô, essa cadela tem uma cerneira muito bacana A cadela é trincada Obviamente, né galera, a cadela acabou de ter 10 filhotes Então, há de se dar um desconto Porque uma cadela que pare 10 filhotes Vocês sabem que não pode estar 100% E olha que ela tá 90% já grande Tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui Vou mostrar ali os filhotes do El Patron Que ainda tem alguma coisa ainda É o Patron com a Veneza, tá bom galera? Lembrando que hoje, às 20 horas, nós temos a live nossa aqui no The Best Bullcane Vou fazer uma promoção de filhotes lá pra gente encerrar aí com os filhotes da Veneza, tá bom? Vamos aproveitar, galera O Taxidog vai passar aqui Um deve passar aqui amanhã E o outro mais tardar na semana que vem Tá passando aqui, se for o caso Dois filhotes da Veneza Já façam um preço bom Vocês já viram a questão do Taxidog Semana que vem já leva pra vocês aí, tá bom? Eles já estão prontos pra partir pros seus novos lares aí Tá tudo certo Já estão bem grandinhos já Já estão com 50 e poucos dias Quase 60 dias já Vacinados, vermifugados De acordo com a idade Beleza? Vamos lá então, galera Vou mostrar pra vocês aqui a Madri E vamos batendo um papo Madri Madri é a produção lá do Cleverson Baleno Olha só Olha como é que tem leite essa cadela Parece uma vaca leiteira Olha lá Cadela é linda, 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 linda Cadela bem alta Olha só Eu sou apaixonado na Madri Madri tem uma personalidade muito bacana Muito tranquila ela, sabe? Pra ter uma ideia O gato botou ela pra correr Pra vocês terem uma noção Quanto era boazinha Excelente mãe Ela tá aqui triste Porque ela tá vendo os cachorrinhos Filhos dela ali chorando Ela quer ir lá pra dar o leite Pra eles Galera Vocês já viram a Madri Ela é bruta O Marroco dispensa apresentações Dispensa comentários Então por aí A mãe Estou mostrando pra vocês aqui E o Marroco É aquele cachorro Que é Simplesmente fantástico Os maiores pit monstres aí do Brasil Sem a menor sombra de duas Por aí vocês podem imaginar O que que é O que vai ser Esses filhotes Tá bom galera? Olha aí Madri Cadelaça galera Essa daí A dela com a sedeira É bem bacana Também gosto das baixinhas Também Mas essa daí Ela é simplesmente fantástica Quer tirar uma foto dela Mas não vai ficar parada ali Vamos ver Olha aí filho Não vai dar Então vamos ali Pra mostrar pra vocês Os filhotes dela Vamos lá Galera Um mais bonito que o outro Olha aí galera Olha o tamanho desse filhote Eu não sei a data certinha Do nascimento dele Até com 17 dias Mais ou menos Tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui Os clarinhos aqui São Fêmeas Olha aí Virgínia Me ajuda aqui Pedir ajuda Pra minha esposa Mostrar pra vocês Aqui galera Me ajuda aqui Segura Só segura aqui Por favor Galera Galera Estou muito Pesado Não estou conseguindo Segurar direito Isso aqui É uma fêmea Galera Olha aí Linda Linda Ai meu Deus do céu Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que eu vou segurar aqui Que eu não consigo segurar e gravar Pega um machinho aí Galera Depois Bota pra cá Pra cá Por favor Vai galera Machinho Depois obviamente Que vocês quiserem Vocês me chamam aí Que a gente bate um papo É por escolha Primeira escolha de macho Está vendida Primeira escolha de fêmea Está vendida Os demais Estão disponíveis Isso aí são os machos Tá Muito pequenininho Obviamente Vocês não vão escolher Nesse primeiro vídeo Agora que não faz Menos sentido Aí macho Lindo 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 Bota aqui lá Pra eu tirar uma foto dele Pra eu botar Aí Você pega uma fêmea Agora amarelinha Pra eu te encerrar aqui Pronto Tá bom Obrigado Galera Estão aqui Estão um solzinho ali Deixa eles quietinhos ali Então quem quiser Se tiver interesse Entre em contato Que a gente mostra melhor Tá bom Vou mostrar pra vocês Agora Essa galera aqui Que já está pronta Pra ir pra casa de vocês Lembrando Galera Os pretos já estão vendidos Esse aqui É lindo Lindo Está disponível Cachorro tem uma frente Avantajada Olha só Gosto muito desse cachorro Olha só Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esse vai ser bruto Viu A fêmea Está vendida Tem aquele machinho Aquilo ali é o machinho Tem esse machinho aqui Também Está disponível Tá Então esse machinho Está disponível Esse daqui Olha como é que ele anda Ele é todo bombado Galera Cara Que cachorro grande Os pretinhos estão vendidos E nós temos o Merle Também Leandro Valor 5 mil Merle Não vendo por menos Lembrando que esse cachorro aqui Galera Ainda por cima Tem Gentry Tá Ou seja Se vocês cruzarem Estou vindo daquele cachorro ali Se vocês cruzarem ele Numa cadela tri Vai vir em Filote Street também Tá bom Olha ali Olha aí galera Dia quem Do The Best Book End Olha Eu se eu viesse aqui Sinceramente falando Esse cachorro aqui Eu escolheria ele Esse Já é bruto Esse é do meu amigo Rafael Rafael Eu esqueço o nome galera Meu amigo enfermeiro lá O Juan Acho que é Rafael Não é Rafael Ah meu Deus do céu André André Desculpa aí galera Galera Me perdoem Tá Olha só Meu Deus do céu Só cachorro bonito Me perdoem tá Porque é muita gente galera E eu não consigo gravar o nome de todo mundo Mas cada um que já sabe de que é A fêmea do Juan Esse aqui está disponível Olha só cachorro bruto também galera Ele tem um rabinho quebrado Tá Não sei se vocês reparam ali Não vai interferir nada Vai produzir da mesma maneira Só que a pontinha do rabo dele É quebrado Tá bom E nós temos esse daí Volto a falar desse cachorro aqui Que é um absurdo de grande Viu Olha aí Jesus Ele chega A pata dele é tão grande Que ele chega a ser desengonçado Esse aqui também está disponível Olha aí Já estão com o penteado feito Pronto para ir para seus lares Olha aí Olha Nem trabalho de ficar tomando conta Vocês vão ter Vamos lá Vou aproveitar aqui Vou mostrar para vocês Galera Estou com uma melha aqui Acho que ela está com 5 meses Ou 4 meses e pouquinho Com penteado feito Também pronto para ir galera Tá Vou mostrar para vocês aqui Tudo com chuva É uma porcaria As pessoas ficam presas Não gosto não Marrocão está na área Marrocão é o pai daquela linhada lá Com a madri Olha galera Elas aí Essa daqui Prontinha para ir A pretinha vai embarcar agora Essa semana Meu amigo Diego Aí Essa daqui São irmãs Três irmãs São praticamente Identificadas A minha esposa Escolheu duas Então ficou Essa daqui disponível Eu não vou ficar Com três cadelas Aqui É a mesma coisa Por isso Estou fazendo de uma Tá bom É isso aqui Não vou mostrar os outros Beleza galera O telefone está Na descrição Do vídeo Tem meu telefone Galera WhatsApp Porque aqui no sítio Só pega WhatsApp Tá bom Acho que eu já passei Todas as informações Galera Novamente Mil duzentos Três mil visualizações Três mil e poucas visualizações Nem a dúvida de like Pô galera Desanima Desanima Não custa nada Vocês darem um Um like Se inscreva no canal Ativa lá o sininho E quando tiver notificação Quando tiver algum vídeo O youtube vai notificar você Beleza The best book Galera Vai arriscar pra que Não arrisca Vem pro melhor Vem você também Fazer parte Da família The best book Novas Algumas novidades Em breve Estão saindo aqui do porno Muitas linhadas Semana que vem De repente Já teremos novidade Entre uns dez dias Mais filhotes Do choco no chão Do choco com a ela Do choco com a ela Só filhote bacana E filhote com couro Inclusive The best book A qualidade Mora aqui Valeu